Meus velhos foram casados quase 50 anos. Nunca disseram palavras ásperas, nem palavras gentis. Só falavam o necessário. E eu jurei que isso seria diferente entre Karen e eu. Mas alguma coisa estava acontecendo com o nosso casamento. Nada percepcional. Só pequenos sinais que o marido pode detectar. Karen? Karen, alguma coisa errada? Nada está errado. Dê o seu livro. Você está chorando? Eu tentarei fazê-lo em silêncio. Alguma coisa que eu fiz? Não é nada do que você fez. Você teria que ter feito alguma coisa para que isso fosse sua culpa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui.